Estou bem togueira. Se fizeste cegueira ali, foi? Não fizeste... Que falha tão grande! Portilhei! Que falha! Oh João, não estou a perceber! Não sei, às vezes é... Já está! Apesar desta parte comercial... É que já vi tudo... Era normal... Outra coisa que eu consegui fazer Eu consegui mais seguidores desde que comecei com a Marga Quando tinhas outras agências de família... Quando tinhas o quê? Quando a agência de família...